Abertura Abertura Láguina Abertura 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 Já sou o ar de caia, e não me engano, Eu não me engano, eu te engano, Eu não me engano, eu não me engano, Eu não me engano, eu não me engano, Mas alguma coisa acontece no canto, Cantando eu mando a tristeza embora, A tristeza é que você embora, A tristeza é samba, é assim, A lágrima clara sobre a fé escura, A noite a chuva vem cair por favor, A chuva vem cair por favor, Eu não me engano, eu sei, eu vou ficar ruim, Mas alguma coisa acontece no mar da gole Cantando eu mando a testemunha O sampa ainda não nasceu O sampa ainda não chegou 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 É o Senhor Deixa o seu coração É assim A las de flé Sobre a pele escura A muita chuva Que cai Só então A fã fora A fã fora É por acontecer É ruim Mas a minha coisa Aconteceu Quando a glória Canta a tema Da festeira Sem pó O samba Ainda não nasceu O samba Ainda não chegou O samba Vai O meu Desde o dia O sol não vai O samba é Parfeita O prazer O samba é Fim Na torno grande O rei Transformando O sedentiu O samba é 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 O samba de flé O samba é Fim Fora, assim, tudo demore e descida no ruim Mas alguma coisa acontece no plano de lá Canta, tem a mão da tristeza em pó 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 Legenda Adriana Zanotto